Hoje completamos 14 anos que nós abrimos o Flor de Lótus. Muitos de vocês que estão aqui participando da live, participaram também dessa abertura, quando tinha o terreiro, a nossa casa espiritual, e hoje completamos então 14 anos com essa bênção desse grupo, dessa família Flor de Lótus. Então a gente está muito contente, muito feliz de completar mais um ano, ainda que pandêmico, nós nos mantivemos juntos, achamos uma forma ainda que virtual de estar em contato e manter. A gente fez o primeiro ano inteiro de meditações. Sem falhar nenhum dia, foram 365 dias de meditação. Então é com grande satisfação que a gente divide com vocês essa alegria de realizar 14 anos de trabalho espiritual com o Flor de Lótus e todos vocês. A nossa trajetória é um pouco mais longa, a gente começou alguns 14 anos para trás, que assim a gente não evidencia a idade. Não, não conta quando começou, que é melhor assim. Mas do Flor de Lótus, propriamente dito, são 14 anos. Então eu parabenizo todos vocês por formarem a nossa corrente espiritual, seja ela de médios iniciantes, de médiums e também dos nossos assistentes, alguns que participam... Já há muito tempo. Há muito tempo e continuam aí fazendo isso. Então, gratidão a todos vocês por nos encorajar a manter esse trabalho que fazemos. Eu acho que aqui online com a gente tem a Ana, o Matheus, o Romeu e o Gil, que também estão juntos, né? 14 anos com a gente. Tem mais alguém? Eu esqueci. Tem mais alguém, hein? Se começar, tinha a Marcinha que faleceu. É, aqui online, né? Ao vivo. Ah, não, espiritual também. É, não, deixa o espiritual lá no espiritual. A comemoração espiritual fica no espiritual. Não quero comemorar ela aqui, não. Então, assim, aqui fisicamente, acho que é a Ana com o Antônio, Gil. É a Denise. E o Romeu. A Denise veio um pouco depois. Foi um pouco depois com a Tani. Mas a Denise ficou. Gente, preciso contar pra vocês uma história. O primeiro trabalho nosso, há 14 anos atrás, ele foi a luz de vela. E o interessante é que naquele dia, o... Sei lá como chamava, eletropal, não sei, foi lá arrumar. E a gente não sabia que eles tinham ido. Então, não tinha... Quando chegamos, não tinha iluminação. Acendemos a mão de vela, fizemos o trabalho. Quando terminou o trabalho, a gente resolveu olhar os disjuntores. E eles estavam desligados. Então, seria só virar o disjuntor que teria funcionado. Mas como a gente não teve essa brilhante ideia antes do trabalho, a gente passou o trabalho inteiro... Foi lindo. ...no escuro à luz de velas. É isso aí. Foi legal. Vamos lá. Vamos começar mais um trabalho. Vamos. Mais uma reflexão semanal. Nós vamos entrar agora no segundo compromisso, né? Que é... Não leve nada pro lado pessoal. Esse é um grande desafio. Já podia parar por aí, né? Reflexão da semana. É um grande desafio. Porque se tem uma coisa que nós fazemos, todos nós com maestria... Quando não se coloca no papel de vítima, né? Em que tudo, até o universo... Está conspirando contra a gente. Está conspirando contra mim, porque não é possível, né? A gente entra numa malé de que a gente não percebe o tamanho da arrogância que a gente acaba praticando, quando acha que até o universo está contra a gente. Sim. É incrível. Como a mente do ser humano, ela vai criando, né? O ego vai estabelecendo padrões de... De... Fechar a gente numa... De funcionamento, né? De funcionamento. Mas fechado numa... Numa redoma de achar que a gente é o universo, né? A gente toma lugares, né? E quando não é o papel de vítima, né? A gente acaba trazendo sempre tudo muito pro pessoal, né? Como a gente interpreta, como a gente acha as coisas, como... A necessidade que a gente tem de pertencer, de falar, de dar opinião, de ser presente, Se fazer presente, se sentir notado, né? Então, assim, eu fico vendo como o nosso superego trabalha num mecanismo de exposição até, né? De colocar a gente figurando. Quando na verdade não, a gente deveria silenciar, a gente deveria escutar, escutar o próximo, né? Hoje eu escutei uma coisa bonita, né? Que um diamante tem mil facetas. Então, ele tava fazendo uma relação, né? Que é como conhecimento. O conhecimento tem mil facetas. Você olha de um lado, tem o conhecimento de uma forma. O outro que tá ao seu lado, o oposto a você, enxergando o mesmo diamante numa outra faceta, consegue adquirir um outro conhecimento. Então, assim, não somos donos desse conhecimento e da verdade. Somos donos da verdade, né? Então, a gente precisa compartilhar conhecimento. Quando você compartilha conhecimento, você multiplica a sua visão, né? Você passa a ter uma visão multidisciplinar das questões todas que se apresentam pra gente, né? E silenciar, o universo tá precisando disso, de silenciar, de baixar o tom, de reservar os seus próprios sentimentos, né? Deixar de ser impossível, explosivo. Então, quando a gente pega agora um capítulo desse livro, né? E a gente percebe que já foi escrito, né? Pra gente não levar nada tanto pro lado pessoal, é por que que a gente dá abertura? Porque somos nós. Nós é que praticamos isso. Por que que nós nos colocamos de peito aberto para tudo? Por que que a gente quer dar um passo à frente, né? Sem analisar aonde você verdadeiramente está. Então, assim, vamos entrar nesse capítulo, mas vamos entrando silenciando, silencie a alma, silencie a sua voz. Silencie o seu barulho interior, né? Aproveite, vamos escutar, vamos harmonizar. O universo tá precisando de harmonia, né? Não tá precisando de intolerância, de achismo, de guerra. Tem tanta coisa acontecendo no universo, né? Os quatro elementos estão, assim, em alta, né? Eles estão, assim, reivindicando uma limpeza do nosso universo, né? Você vem pegando fogo de um lado, enchente do outro, quer dizer, as coisas estão se movimentando, né? Tá tudo muito em ebulição. Nós precisamos de harmonia, nós precisamos apaziguar os nossos sentimentos, apaziguar o sentimento do próximo. Se o próximo não consegue apaziguar, eu me apazigo em referência a ele. Como é que eu faço isso? Não reagindo, não trazendo pra mim, não trazendo pro pessoal todas as coisas que eu escuto, né? Mas vamos ver o que o livro nos mostra nesse segundo compromisso. O que quer que aconteça com você, não tome com o pessoal. Usando o exemplo da rua, se eu o vejo na rua e digo, você é um estúpido, e mesmo sem conhecê-lo, eu digo que você é um estúpido, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Se levar para o lado pessoal, talvez você acredite que é um estúpido. Talvez possa até dizer pra si mesmo. Como que ele sabe? Será que ele é claro e evidente? Ou todos percebem que eu não passo de um estúpido? Nesse caso, você leva tudo para o lado pessoal, porque concorda com o que está sendo dito. Assim que concorda, o veneno passa através de você e o prende no sonho do inferno. Quer dizer, quando eu permito que o outro acesse o meu campo, eu permito que esse veneno permeie a minha própria condição. Exato. Então, é novamente uma escolha, né? É onde eu me coloco, onde eu me posiciono. O que causa a sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal, a expressão máxima do egoísmo. Cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós, aquilo que estava falando do universo. Durante o período de nossa educação, aprendemos a levar tudo para o lado pessoal. Achamos que somos responsáveis por tudo. Eu, eu, eu e sempre eu. Nada do que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem em seu próprio sonho, em sua própria mente. Estão num mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. Quando levamos algo para o lado pessoal, presumimos que o outro sabe o que está em nosso mundo. Aquilo que tentamos impor ao mundo dele. Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros o insultem diretamente, não tem nada a ver com você. O que dizem, o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam durante a sua educação. Se alguém emite uma opinião e diz, nossa, como você engordou, não leve para o lado pessoal. Não, não engordei não. Não engordei não. Não fala isso para uma mulher. Fala isso para uma mulher e não quer que ela reaja. Está escrito aqui. É meio difícil. Vocês estão querendo ultrapassar limites com esse ensinamento. A verdade é que esta pessoa que acabou de dizer que você engordou, está lidando com os próprios sentimentos, crenças e opiniões. Ela está tentando envenená-lo e se você levar isso para o lado pessoal, então estará aceitando o veneno que se torna seu. Então, novamente, é quando eu permito que ele acesse o meu campo pessoal, é que eu me contamino com o veneno proferido por ele. Se ele diz que eu estou gordo e eu não respondo a ele, caiu por terra o veneno dele, que não me atingiu. Ele vai se incomodar porque ele fez uma crítica esperando uma reação para novamente agir em cima disso. E eu destruí essa barreira de formatação que ele criou naquele momento. Então, assim, você vai desconstruindo armas que foram te feridas. Com o quê? Com o silêncio. Jura? Puxa. Verdade? Talvez. Talvez. Né, Lígia? Talvez. A Lígia leu lá e realmente é isso. Talvez uma série de coisas, né? Então, assim, é praticar não o que o outro diz, não o que o outro está fazendo, né? Deixar de achar o achismo do outro, né? Quando você deu o exemplo de que a pessoa cometeu uma atitude estúpida, né? Ele cometeu. Ele é responsável pelas ações desse. Por que eu tenho que julgar? Por que eu tenho que opinar? Então, essa mania, esse sistema, virou sistêmico na nossa mente. Ter que responder. Ter que responder. A avó Ana perguntou se é milagre. Se é pra milagre, não. Milagre, não, né? Foi o que ela escreveu. Na verdade, eu acho que é assim. A gente está aqui num exercício diário, né? Quando o outro fala pra gente alguma coisa, ele está falando dele mesmo. E até tem uma frase na psicologia que o meu amado Freud dizia, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo, que é isso aqui, né? É exatamente isso aqui. Porque assim, quando o outro vira pra você e fala nossa, mas você engordou, né? Ele não está olhando pra todas as coisas nele que precisam ser cuidadas. Ele está vendo que você não se cuidou, mas ele não vê nele o que ele não se cuida. Ou o quanto ele precisa se cuidar, né? Né? Ou o quanto... E aí, como defesa, ele ataca. Ele gostaria de estar naquele piso e não consegue estar. Isso. E aí ele ataca antes de ser atacado. Já começa por aí. A hora que eu entro nesse jogo, eu me contamino com o veneno dele. Então, por isso que eu digo, a questão está, quais são as escolhas que eu faço? Isso. Né? Porque é o seu livre-arbítrio que vai dizer se você vai se contaminar ou não por aquilo que foi dito. Sou eu que permito estar vivenciando aquilo que o outro está querendo. Até como uma estratégia de me atacar. Então, eu permito o ataque. Quando aquilo não me incomodou, quem foi atacado? Quando eu não reagi aquilo que foi proferido, venenosamente, o que aconteceu? O veneno ficou lá. Quem sofre com o veneno proferido é a pessoa que proferiu. Mas a gente acaba tendo que... Não, eu preciso me colocar, eu preciso me posicionar. Gente! Não, e mesmo... Mesmo que a gente sabe que está acima do peso, a gente se ofende do outro dizer que a gente está acima do peso. Eu responderia, o que eu aprendi essa semana, né? Nossa, você está gordo. Talvez. Talvez. Né, Lígia? Lígia, acho que a gente vai ler de novo aqui agora aquela história, hein? É, eu adorei a live de vocês. Achei que esse foi um exemplo maravilhoso, assim, que é realmente, é mais uma ferramenta que o vocabulário nos traz de harmonizar simplesmente colocando o talvez. Então, vamos lá. Levar as coisas para o lado pessoal torna você presa fácil dos predadores e dos feiticeiros de palavra. Eles conseguem captar a sua atenção com uma pequena opinião e injetam todo o veneno que desejam. Como você levou para o lado pessoal, você acaba aceitando tudo o que te foi falado. Você aceita o lixo emocional deles. Isso. Não faz diferença um milímetro ou um metro. Sim. Quando eu permito que aquilo permeie a mim, ao meu campo, ao meu corpo, à minha pessoa, seja um milímetro ou um metro, eu me contaminei. Porque energeticamente eu permiti essa conexão. Então, eu me liguei energeticamente e recebi aquele veneno inteiro a mim. Então, é isso que precisa ser cortado. É. É não sentir. Não é se você está gordo, se não está gordo, se você é estúpido, se você não é estúpido. O outro falou, deixa ele falar. Talvez. Talvez seja isso mesmo. Diga para você. Né? Fale na sua memória. Responda a você mesmo mentalmente. Nossa, diz que eu estou gordo. Talvez. Ou talvez já... Nossa, já dá uma... Já esfria. Já ajuda muito. Tem 50% de chance de sim ou não. É. E aqui mesmo fala, se você aceita o lixo emocional do outro, como assim? Aceita como? Revidando o que ele acabou de te falar, isso passa a ser seu. Se você ignora o comentário do outro, você está imune. mesmo dentro do inferno, você está imune. E a imunidade ao veneno no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. Então, quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, você se sente ofendido e a sua reação é defender as suas crenças e criar conflitos. Você faz uma tempestade num copo d'água porque tem a necessidade de estar certo e tornar todos os outros errados. Você também tenta estar certo fornecendo suas próprias opiniões. Da mesma forma, o que quer que sinta e faça é apenas uma projeção do seu mundo pessoal, um reflexo dos próprios compromissos que você assumiu. O que você diz, o que faz e as opiniões que você emite estão de acordo com os compromissos que você firmou. e esses compromissos nada tem a ver comigo. Não é importante para mim o que você pensa a meu respeito. Por isso, eu não levo nada para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem Miguel, você é o máximo ou quando as pessoas dizem Miguel, você é péssimo, eu não levo para o lado pessoal. Eu sei que quando estiverem felizes vão me dizer que sou um anjo, mas quando estiverem zangados, provavelmente irão me dizer que sou nojento. Como pode dizer uma coisa dessas? Nada me afeta porque eu sei o que eu sou. Não tenho a necessidade de ser aceito e não preciso ter alguém me dizendo nossa, como você é bom. Nossa, como você usa todos os seus ensinamentos. Gente, vamos combinar que o Miguel já está em um estado de plenitude total. Então, assim, eu ficaria ainda dentro do que ele colocou assim, façam uma rememorização de quantas vezes você elogiou uma pessoa e ao mesmo tempo quantas vezes você já xingou essa mesma pessoa. Como nós somos dúvidos. Gente, não precisa ir longe, não. Marido e mulher é amor e ódio toda hora. Pais e filhos, pais e filhos, amor e ódio. Irmãos, né? Então, olha como se torna verdadeiro e tão presente no dia a dia, né? Então, a hora é o melhor amigo e depois, assim, da noite para o dia por causa de uma situação, seja ela qual for, que eu tomei e trouxe para o meu pessoal totalmente potencializado num certo momento, xingo e acabo com essa pessoa, né? Destruo e verbalizo tudo que eu sei da vida dela, né? Naqueles cinco minutos de impulsão e raiva, né? E às vezes, dois dias depois a coisa toda passou e eu já estou elogiando de novo. Então, essa variação é exatamente o exemplo que nos mostra o quão variável nós somos com nós mesmos. Nós não somos comprometidos nem com aquilo que realmente a gente deveria ser. Então, eu fiquei, exatamente você lendo, eu fiquei pensando assim, como a gente vai como a gente vai, né? Altos e baixos, né? Dependendo do momento do impulsionamento que a gente tem. Total. Quando, na verdade, a gente deveria buscar o estado de espírito harmonioso, né? Que é melhor do que está, assim, estou, você sabe, aquela tranquilidade, aquela paz de espírito. É, estou bem comigo mesma que a maioria das vezes nós não estamos bem conosco. Então, por isso que o outro consegue nos afetar, né? Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Quando alguém me diz, Miguel, você está, o que você está dizendo me magoa. Na verdade, o que eu estou dizendo não está o magoando. É que você possui feridas que eu toco com o que eu digo. você está magoando a si mesmo. Não existe forma de eu levar para o lado pessoal. Porque você criou uma imagem de um filme em sua mente. Nessa imagem, você é o diretor, o produtor e o protagonista. E todos os outros, inclusive eu, são apenas coadjuvantes. Então, a forma como você vê esse filme é resultado dos compromissos que você firmou com a sua vida. O seu ponto de vista é estritamente pessoal. Não é a verdade de ninguém. É apenas a sua verdade. Então, se você fica bravo comigo, sei que você está lidando consigo mesmo. Sou uma desculpa para você se irritar. E você fica bravo porque está lidando com o seu medo. Se não está com medo, não existe motivo para se irritar comigo. Se você não tem medo, não há motivo para me odiar. Se você não tem medo, não há motivo para sentir ciúme ou tristeza. Agora, se você vive sem medo, se você se ama, não existe lugar para nenhuma das outras emoções. Se não sentir nenhuma dessas emoções, é lógico que você se sentirá bem. E quando você se sente bem, tudo ao seu redor está bem. Quando tudo ao seu redor está bem, está ótimo, qualquer coisa o fará feliz. Você estará amando tudo em volta porque está amando a si mesmo. Porque gosta da maneira como você é. Porque está contente consigo mesmo. Porque está contente com a sua vida e satisfeito com o filme que você está produzindo. Você está em paz. e sente-se feliz. E vive nesse estado de graça no qual tudo é maravilhoso e tudo é bonito. Nesse estado de graça, você está produzindo amor o tempo todo com tudo o que percebe e sente. faz aí um resumo e inspira e expira, né? Ele está me injetando veneno, dizendo que eu estou lendo aqui. Já que você já leu o capítulo todo, agora faz o resumo aí. Olha, eu vou ler aqui o resumo de acordo com a Lígia. Olhar para os nossos gatilhos, para a ferida. Se dói em mim, o que o outro diz é porque tem uma ferida. O Felipe colocou irritar e ser irritado. Está dizendo sobre nós em ambos os lados, né? Sim. Cada vez que eu irrito, na verdade, eu estou irritando porque eu não estou bem comigo mesmo. Cada vez que eu me irrito com o outro, de novo, eu continuo sem estar bem comigo mesmo, né? Então, assim, o quanto eu me conheço, o quanto eu sou feliz com quem eu sou, o quanto eu gosto da vida que eu estou levando para não permitir que o outro me irrite. Mas, pegando o gancho do Felipe, é importante perceber também que o que irrita você no outro, né? Quando o outro te irrita porque faz alguma coisa ou por causa de um comportamento, por causa... O que que efetivamente nele que você possui em densidade diferente, talvez, mas que está te irritando? Porque, às vezes, a pessoa não está nem tratando com você, né? Às vezes, a situação nem é você. Está acontecendo um fato que não te envolve, mas que aquela situação te irrita. O que que realmente me irrita naquela situação? É, olhar também, né? Então, é ter a consciência que aquilo que te irrita no outro, você carrega em você. Pode ser intensidade diferente, mas o que eu devo fazer para não sentir mais essa irritação? Conhecer a mim mesmo. E aí, trabalhar essa emoção, melhorar, tirar ela da densidade, para que isso não seja mais um gatilho de irritabilidade, e sim um gatilho de harmonia. E isso, a gente consegue vários exemplos, de coisas que antes te faziam mal, antes te irritavam, não sei o quê, que hoje nem, nem, não fede, não cheira, como diz o ditado, não está nem aí para aquilo, aquilo não te incomoda mais. Por que aquilo não te incomoda mais? Porque você já evoluiu, você já captou isso de alguma maneira, você trabalhou isso dentro de você de alguma forma, e isso acabou sendo superado. Então, aquilo, puxa, é verdade, tinha aquela situação que sempre me irritava que hoje não me irrita mais. Por quê? Porque eu já consegui melhorar isso dentro de mim. Eu transcendi, eu consegui, superar esse sentimento dentro de mim, né? Eu mesmo tenho um exemplo prático disso aí que você falou. As pessoas sempre falam que eu sou muito brava. No início, isso me irritava. Como assim? Eu sou brava? Eu não sou brava! Não agindo. Não agindo. Aí, passou por um segundo estágio de eu assumir. Ah, eu sou brava mesmo. Ah, está nem aí. Que cheque. E hoje em dia, realmente assim, não preocupe. Se me acham brava, se não me acham brava, estou de boas. Então, eu acho que é isso. Eu já acho que essa visão foi diferente. Você assumiu para você que você é brava. Exato. Isso não te incomoda mais. Não me incomoda mais. Antes, você queria se esconder dizendo que você não era uma coisa que você era. Isso, exato. Quando você assumiu que realmente, todo mundo fala isso. Não é possível. Não é possível. Por que eu não estou enxergando aí, né? O que você não enxergou ainda, amor? Que você é brava? É. Então, você é brava. Ponto. Começa uma nova frase. Eu sou brava. Terminou aí. Não quer me ver brava? Não mexe comigo. Isso. Gostei. Esse é o ponto. Gostei disso. Você só vai me ver brava se mexer comigo. Exato. Se não mexer comigo, vai estar na boa. Entendeu? Percebam eu. Entendeu? Percebam eu. Não mexo. Não mexo. Já conheço. Entendeu? Conheço. Não mexe. Não mexe que é melhor. Então, você aprende as coisas, gente. É isso. Não é, gente? É fácil. É simples assim, Maria Regina. É simples assim. Ó, uma parte aqui que é bem interessante. A mente possui a capacidade de falar consigo mesma, mas também tem a capacidade de ouvir informações de outros reinos. Outros reinos? Né? Que mais? Algumas vezes, você escuta uma voz em sua mente e talvez fique imaginando de onde ela vem. A voz pode ter vindo de outra realidade na qual os seres humanos são muito semelhantes à mente humana. Os toltecas chamam esses seres de aliados. Na Europa, África e Índia, eles são chamados de deuses. A Mayara está dizendo que ela entendeu como faz. É isso, né? Não quer me ver brava? Não me tira do sério, gente. Mas vamos lá. Esse outro reino que a gente pode... Eu só tomaria cuidado com essa voz interior, né? Porque não vamos esquecer... É a intuição, né? Então, de um lado, levando para a coisa espiritual. Os espíritos. Isso. Então, você tem este campo. Mas nós carregamos também o ego, que é uma voz interior. Que usa todos os mecanismos físicos para auto-sabotar. Inclusive, é aquela palavra que faz. Como é que eu vou saber se é uma coisa ou outra? Fazendo análise com um passo para trás. saindo da emoção e analisando o espectro que se apresenta. Se aquilo está envolvido em sentimento, em causa própria, em algo que você perceba que você está arrumando uma forma de adentrar uma situação, ele é o ego. De dominância, de vítima. Vai sair isso tudo. Quando ele é um flash que você percebe que ele se apresenta de forma diferente, você vai para a intuição, você vai para o lado espiritual. É que o lado espiritual, quando se comunica, aqueles que estão em desenvolvimento ou já são desenvolvidos, conseguem perceber de forma clara o que é o espiritual. Até porque, muitas vezes, o que o Espírito Espiral te mostra não é o que você achou. Muitas vezes? Ou na maioria das vezes? Sim, mas eu digo, quando a situação é com você mesmo. Então, ele na verdade é aquela voz contrária, te mostrando a razão e tirando totalmente a emoção de um outro foco. A intuição vem porque ela é o que? Ela é seu conhecimento real adquirido, que está guardado nas suas memórias. Então, o que a intuição te traz? Ela faz uma correlação... Correlação? É, uma correlação com relevância, uma correlação com tudo o que você já tem de aprendizado e se coloca para você. Então, ela dá o gatilho. A intuição é sempre um gatilho. Ela é sempre um estalar. Ela se apresenta de uma forma muito específica. O ego não. O ego vem sempre envolvido. Ele está sempre trazendo o teu emocional junto. Ele está sempre se apresentando como vítima ou com subproteção, ou com valores de juízes, que você entra no julgamento. Então, assim, quando perceber isso, coloca, analisa o que está se apresentando para você. e você vai conseguir ter um direcionamento. E cada vez mais que você se afastar do ego, num primeiro momento, mais o ego vai se apresentar. Depois, não vencido, o ego não te vencendo, ou você vencendo o ego, ele se distancia e fica mais confortável essa prática dessa vivência. Então, é sempre o aprendizado, que é sempre um momento difícil de você passar. mas passou, conseguiu transceder, as coisas já vêm de uma outra forma para você. Nossa mente também existe no nível dos deuses. Ela vive nessa realidade e pode percebê-la. A mente vê com os olhos e percebe essa realidade em estado de vigília. Mas ela também vê e percebe sem os olhos, embora a razão raramente se dê conta dessa percepção. A mente vive em mais de uma dimensão. Existem ocasiões em que você tem ideias que não se originaram em sua mente, mas as está percebendo com a sua mente. Você tem o direito de acreditar ou não nessas vozes e o direito de não levar para o lado pessoal o que elas dizem. Temos a opinião de acreditar ou deixar de acreditar nas vozes que escutamos no interior de nossas mentes. Assim também como temos uma opção ao decidir no que acreditar e concordar no sonho do planeta. A mente também pode falar e escutar. E ela é dividida exatamente como o seu corpo. Assim como você pode dizer penso numa das mãos e posso sacudir e sentir minha outra mão, a mente também pode dizer para si mesma. Parte dela está falando e outra está escutando. Torna-se um grande problema quando milhares de partes da sua mente estão falando ao mesmo tempo. Chamamos isso de mitote, lembra? O mitote pode ser comparado a um grande supermercado onde milhares de pessoas estão falando e negociando ao mesmo tempo. Cada uma tem pensamentos e sentimentos diferentes. Cada uma tem um ponto de vista diferente. A programação mental, todos os compromissos assumidos não são necessariamente compatíveis uns com os outros. Cada compromisso se comporta como um ser humano separado. Possui sua própria personalidade e sua própria voz. Quando entram em conflito provocam uma grande guerra na mente. O mitote é o motivo pelo qual os humanos mal sabem o que querem, como querem ou quando querem. Vivem confusos e desorientados porque existem partes da mente que desejam uma coisa e outra e que desejam exatamente o oposto. É o caso da liderança mal exercida também. Quando você entra em uma massa e segue um padrão sem realmente entender que padrão é esse. Eu vou repetindo o padrão do outro, vou repetindo o discurso do outro e eu acabo não olhando realmente aonde eu estou inserido e como eu gostaria que aquilo fosse. Então, essa situação é muito complicada. Porque cada vez mais você se anula em função do outro. Quando, na verdade, o principal ser do universo daquele momento, naquela situação que se apresenta é você. Porque se você não tiver isso bem com você mesmo, sentindo e tendo certeza e o conhecimento dos seus próprios sentimentos e da sua própria existência, como é que você quer seguir uma massa em função do outro? Não sei exatamente o que está falando aqui. Quando eu te convido para não levar nada para o lado pessoal é porque ao fazer isso você estará sofrendo por nada. Os seres humanos são viciados em sofrer de várias formas diferentes e apoiam uns aos outros quando se trata de manter esse vício. Se você tem necessidade de sofrer vai encontrar facilmente quem o ajude nessa missão. Um monte. Se você está ao lado de pessoas que precisam... Deixa eu fazer um... É tão fácil ver esse exemplo, né? Quando você está na alegria aparece um monte de gente. Na baderna tem um monte de gente. Mas quando você cai quantas mãos aparecem para serem estendidas para você? Na sua dificuldade quantas palavras ou quantas pessoas levaram uma palavra ou uma atitude que te ajudou? Então é exatamente um exemplo perfeito que todos nós passamos por isso. Todos nós estamos em alto, baixo ou simplesmente em plena navegação. Todo mundo já passou por isso. O oba-oba, a massa, tudo que é junção, que é puril, que é... Como é que fala? Não tem consistência. É espuma. Tem um monte. Tem um monte. Na hora que você precisa... E na hora que você realmente precisa, talvez você conte numa mão só as pessoas que realmente tentaram de alguma forma, seja por uma palavra, uma atitude, estando ao seu lado, que realmente te ajudaram a atravessar por essa dificuldade. Que ainda assim tem que ser assumida e tratada por você. as pessoas que estão ao seu redor neste momento podem apoiar desde que você esteja fazendo o seu trabalho interno. Senão, de nada valerá. Olha que interessante. Para onde quer que você vá, encontrará pessoas mentindo para você. E quando a sua consciência aumenta, você percebe que você também mente para si mesmo. Não espere que as pessoas lhe digam a verdade, porque elas também mentem para si mesmas. você precisa confiar mais em você e escolher acreditar ou não no que alguém lhe diz. Quando realmente enxergamos as pessoas como elas são, sem levar para o lado pessoal, nunca poderemos ser feridos pelo que elas digam ou façam. Porque mesmo que os outros mintam para você, não há problema. Porque na verdade eles estão mentindo porque tem medo. Tem medo de que você descubra que eles não são perfeitos. é doloroso retirar a máscara social. Se os outros dizem uma coisa e fazem outra, você estará mentindo para si mesmo se não prestar atenção nos atos deles. Porque eu acredito na fraqueza que o outro diz que eu tenho. E como eu tenho medo de ser fraco e a sociedade não aceita pessoas fracas, eu tenho que mentir para construir um personagem para estar inserido dentro de uma sociedade que se apresenta. Percebe como é um ciclo? Sim. Se você for verdadeiro consigo mesmo, irá poupar um bocado de dor emocional. Dizer a verdade a si mesmo pode magoar, mas você não precisa ficar ligado nessa dor. A cura já foi iniciada e torna-se apenas uma questão de tempo até que as coisas melhorem para você. Você sabe o que eu diria exatamente nesta frase? Ou como eu pensaria? Eu penso que eu estou fraco nesta situação que se apresenta. Eu não sou fraco. Eu estou fraco perante essa situação que se apresentou. Agora, como é que eu mudo essa situação? Conhecendo a situação. então eu vou estudar, vou procurar saber, vou ter novas... Eu vou procurar me informar para que eu me fortaleça para bater de frente e superar essa situação da qual hoje eu estou fragilizado. Então, eu não sou uma pessoa fraca. Eu estou perante uma situação me apresentando fraco por talvez não conhecê-la. Ou por ter achia ter feito achismo, ter errado e aí agora eu estou embaixo preciso aprender com esse achismo errôneo que eu tomei para poder então me melhorar e superar e transceder essa situação. Mas é importante que a gente perceba que nós não somos fracos. Eu posso me apresentar em uma situação com uma certa fragilidade. Mas eu não sou um ser fraco. ele fala isso aqui que você está falando em outras palavras. Você acabará descobrindo que para fazer as escolhas certas você precisa você não precisa confiar nos outros tanto quanto precisa confiar em si mesmo. Então, eu preciso confiar em mim para que eu entenda. forte e não que eu sou um ser fraco porque muda muito psicologicamente isso muda muito. A energia que vibra em eu me achar fraco estar fraco é extremamente diferente porque existe a solidez do que eu sou eu quero eu posso é uma energia pulsiva ela remete ela reverbera ela tem firmeza agora enquanto eu estou fraco perante uma situação a um fato eu tenho essa fortaleza que vai ser a base para mim buscar o conhecimento que falta e que seja necessário para superar essa fragilidade então é totalmente diferente eu não estou no fundo do poço começo aqui da minha base porque eu estou fraco perante uma situação mas eu não sou fraco perante a vida a raiva a inveja e o ciúme irão desaparecer se você parar de levar as coisas para o lado pessoal até mesmo a tristeza irá dissolver-se porque você vai aprender que quando não leva as coisas para o lado pessoal todo mundo pode mexer e cara a seu respeito ou até lhe enviar veneno emocional intencionalmente mas você que não leva nada para o lado pessoal estará imune porque você não aceita a dor emocional que é do outro então ela se torna pior para quem a enviou porque não consegue te atingir vou dar outro exemplo na situação que veio aqui para mim quantas vezes alguém já chegou para você e falou nossa fulano isso isso aquilo e na mesma hora que ela estava falando daquela pessoa aquilo já bateu em você e falou nossa imagina essa pessoa jamais nossa tenho certeza que não nada do que você falou combina com essa pessoa tipo assim então você percebe que às vezes esse veneno que vem me contaminar se eu já tenho um conhecimento e aquilo não vai atingir o meu pessoal em relação a uma situação ela não permeia a gente mesmo já bloqueia esquece não é nada disso pode ter certeza que você fez uma interpretação errónea dessa pessoa dessa situação desse lugar de alguma coisa que é assim a gente mesmo muitas vezes a gente já combate isso e por que que eu combato tem que aprender a expandir isso eu tenho que reverberar isso que já existe dentro de mim porque se eu sou capaz de ter esse achismo que é uma certeza de algo que já se consolidou dentro de mim com referência a alguma coisa por que que eu não posso fazer isso sempre quer ver uma coisa que eu lembrei ou por que que eu não faço isso sempre você está em qualquer lugar numa festa num supermercado num ponto de ônibus sei lá onde você está se tem duas pessoas rindo e olhando pra você você acha que elas estão falando de você e você já fica bravo porque você fala o que que estão falando de mim nem me conhecem estão falando o que será que é a minha roupa será que é o que eu estou fazendo será que é como eu estou vestindo então assim você está preocupado com o outro estou preocupado com o que eles estão falando se eu não levar pro lado pessoal eles podem falar o que eles quiserem que não estão me atingindo o que deveria atingir é essa energia do riso e se você é o terceiro a pessoa rindo e talvez você rinda por causa porque eles estão talvez você chegue lá pra questionar e os caras nem estão falando de você só que como eles riram e olharam pra você e aí você não se ama é você que se entregou isso exato então dá risada seja menos está bom olha que legal fiz duas pessoas rirem né mas leva pro lado que bom já cumpri a meta do dia duas uma tacada só hoje eu estou bom não mexe comigo que hoje eu estou bom duas pessoas já rindo de mim hoje já fiz duas pessoas felizes hoje por uma fração de segunda essas pessoas energizaram colocaram toda essa alegria essa risada esse estado de espírito que a gente tanto busca não é tão simples assim mas é segue teu caminho não é fácil é simples não é fácil segue teu caminho bom a prática dos dois primeiros compromissos já quebrará 75% das pequenas obrigações que nos mantinham ligados ao inferno então escreva esse compromisso em um papel e coloque-o na geladeira para lembrar você todo o tempo não leve nada para o lado pessoal enquanto você se acostuma a essa prática não vai precisar depositar sua confiança no que os outros dizem ou fazem para fazer escolhas responsáveis você só precisa confiar em si mesmo você nunca é responsável pela ação dos outros você só é responsável por si ao compreender verdadeiramente essa realidade recusando-se a levar as coisas para o lado pessoal você dificilmente será atingido pelos comentários descuidados ou pelas ações de terceiros se você mantém esse compromisso pode viajar ao redor do mundo com o coração completamente aberto e ninguém será capaz de lhe fazer mal pode dizer eu amo você sem medo de ser ridículo ou rejeitado você aprende a pedir o que precisa pode dizer sim ou não qualquer que seja a sua escolha será sem culpa e sem auto julgamento pode escolher sempre seguir o seu coração então estará no meio do inferno e será capaz de experimentar paz e felicidade imerso em seu estado de graça o inferno não será capaz de afetá-lo eu acho que a grande lição o grande gatilho que eu tiraria desse capítulo é o que fazer para me manter em paz é o questionamento em que estado de espírito eu quero estar aonde é que eu quero navegar então tudo que é conflitoso tudo aquilo que de alguma forma pode me atingir desde que eu permita eu deveria aplicar esse gatilho nada me afetará eu não levo nada para o lado pessoal me afetará porque só me afeta se eu levar para o lado pessoal que estado de espírito eu quero estar essa essa grande reflexão como é que eu quero estar ah o fulano não pagou isso o outro não sei o que o outro fez não sei o que uma situação quer dizer aonde é que eu quero eu realmente quero que tudo me impacte eu vou permitir que todas as situações que se apresentam ao longo do dia efetivamente vão me afetar então eu acho que esse é o gatilho será que eu preciso me afetar com isso? talvez será que eu preciso me afetar com tudo? já lanço talvez da Lígia entendeu? então pense um pouco já falou talvez você já baixou a temperatura já te deu alguns segundos para refletir realmente isso precisa me impactar? não então segue a gente deixa tudo a gente abraça tudo a gente quer achar tudo a gente quer sabe é se posicionar quer saber sobre tudo e quando não consegue lidar com tudo vira vítima então é incongruente a gente mesmo se coloca nas duas posições vamos tentar caminhar mais ao centro mais a tranquilidade mais na paz do espírito mais harmonioso vamos olhar para dentro parar de querer achar tudo o que está aí fora eu acho que esse é o tem uma carta do Rouponopono que ela é assim se você quer amor seja amor se você quer a paz esteja em paz pode parecer simples mas é simples assim não ele fala que pode parecer básico mas é simples assim porque assim a gente quer paz mas a gente quer que o outro traga a paz para a gente a gente não quer estar em paz né então a minha paz está sempre atrelada a alguma coisa do outro meu amor está sempre atrelado ao outro me devolver amor em troca então fica naquilo se o outro não sabe devolver amor então nunca vai ter uma troca a verdade do amor que eu quero que eu desejo direcione para mim cada um ama de uma forma porque cada um é um ser humano então assim você precisa entender o que você cria de expectativa do outro porque isso acaba te atingindo é que volta com a expectativa né mas frustrada mas expectativa frustrada porque eu coloquei no outro a forma com que eu gostaria que a situação se apresentasse então percebe a loucura que a gente mesmo cria é que a frustração ela vem de uma expectativa gerada por você não pelo outro o outro o que você espera o outro nem sabe o que você está fazendo 100% daquilo que ele é capaz ele está fazendo acima do limite que ele consegue sem perceber de forma espontânea ele é assim mas eu criei uma expectativa que eu ia mudar o outro e que o outro ia ter condições de trazer pra mim aquilo que me falta e eu deposito no outro aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo e aí eu não consigo vir o vítima e julgo o outro então é assim vamos na paz conto a história do talvez eu achei ótimo estou praticando já fazendeiro tinha um cavalo o cavalo fugiu e aí a vizinhança nossa o seu cavalo fugiu meu Deus que horror e aí o fazendeiro respondeu talvez aí no dia seguinte o cavalo volta trazendo mais três cavalos selvagens e aí todo mundo nossa que demais o seu cavalo voltou ainda trouxe mais três cavalos que sensacional e aí ele respondeu talvez no dia seguinte o filho dele tenta domar um dos cavalos cai quebra a perna e aí todo mundo ia alvoroso nossa que horror seu filho quebrou a perna e agora o que vai acontecer o que você vai fazer da vida o que ele vai fazer e ele responde é talvez no dia seguinte os policiais policiais não o exército convoca para uma guerra e o filho dele não vai porque está com a perna quebrada e aí todo mundo vaciona nossa olha realmente seu filho quebrou a perna e agora não vai para o exército o que você acha talvez parem de querer achar uma resposta para tudo as coisas podem ser boas e podem ser ruins vai depender da forma como você vai olhar para isso então assim talvez talvez é bom ter um monte de cavalo talvez não talvez é bom ter um filho com a perna quebrada talvez não então assim talvez não tem uma resposta certa não tem é um achismo não tem não tem o que achar nem para sim nem para não e o que é interessante é que ele coloca que você não tem que achar nem para valorizar e nem para desvalorizar na verdade não tem que achar nada é a paz do espírito não está definindo forma porque ele não define nada essa é a grande verdade a gente não define nada dentro do universo a gente cria as próprias possibilidades no mundo de probabilidades existentes dentro do universo agora o que e como eu me conecto a isso esse é a situação quanto mais elevado eu estiver sem menos contaminação eu permitir que haja dentro deste estado destrutivo mais eu consigo elevar a minha energia e me conectar a esse grau de probabilidades que o universo tem a apresentar essa responsabilidade é minha não cabe a um não cabe a outro cabe só a mim a Lígia colocou sem julgar é um acontecimento é isso eu não valorizo e nem desvalorizo porque cada vez que eu valorizo ou desvalorizo eu estou em julgamento olha Marina eu não sei se não é bom ou não é ruim talvez se eu acho que não é bom ou não é ruim porque eu já julguei eu já achei é que ela escreveu em cima as coisas são o que elas são não é bom nem é ruim é isso elas são como são elas se apresentam como eu vou interiorizar aquilo que se apresenta é que ela pode ser boa ou ruim porque eu já disse aqui às vezes o que algo que parece ruim ele é necessário para que eu passe por um aprendizado e consiga subir um degrau então assim nem tudo que é ruim que se apresenta primordialmente como ruim ele não cabe cabe eu entender o que que tem de bom no ruim para que ele não se repita e para que eu tire um aprendizado disso para que eu possa ir para um outro grau de aprendizado talvez este ruim de hoje é a base daquela necessidade que eu preciso ter dentro de mim para passar por uma situação até pior do que eu vou ter e eu sei trazer um exemplo para isso que você acabou de falar a pandemia foi uma coisa ruim nos manteve em casa nos distanciou mas nós nunca estivemos tão forte o flor de lótus nunca esteve tão forte como nessa pandemia né então assim não que a gente não estivesse forte antes mas uma situação ruim se apresentou e nos tornou mais fortes porque a gente percebeu que estando conjuntamente interligados mesmo que a distância então aquilo que o pai sempre ensinou você não precisa de uma casa física para ser um bom médium o que você precisa saber é trabalhar a tua energia e como você que se conecta ao universo sim você não poderia mudar de casa né na verdade às vezes eu tive um aprendizado até aqui depois eu vou buscar um outro aprendizado em outro lugar então não é o local que tem que ser mais importante do que a sua responsabilidade com a sua mediunidade e com você mesmo então este grupo fez com que este elo que já existia enquanto corrente espiritual se tornasse o que incandescente potente porque até a ausência nós conseguimos fortalecer e usar a favor do próximo e de nós mesmos exato é isso fiquem bem mais uma semana mais uma semana com vocês a gente escutem a gente iniciou e encerra relembrando que hoje nós temos 14 anos de casa aberta e pra firmar o mês que é muito engraçado isso se for pensar agosto é o mês do nosso pai Ubaluaê que é o orixá da cura que é o orixá da passagem então é o orixá do silêncio quando a gente fala Totô meu pai a gente está traduzindo é silêncio ele está em terra então que vocês levem essa energia de Ubaluaê junto com vocês para que o mês de agosto seja um mês de proteção mas acima de tudo de silêncio ouvir mais e falar menos até porque é o mês da visão de você perceber o que acontece ao seu redor e você só consegue ter uma boa observação se você estiver em silêncio e conectado a tudo que se apresenta ao seu redor então o silêncio é necessário até para que você amplie a sua visão fiquem bem mais uma semana mais uma reflexão tchau e aí Tchau, tchau.